Falamos aqui do Centro de Caxias, agora para destacar sobre eleições 2022. Lembrando que as eleições em 2022 vão acontecer para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O Tribunal Superior Eleitoral está buscando a compra de 176 mil urnas eletrônicas para serem utilizadas neste pleito, onde estas urnas, diferente das utilizadas nas últimas eleições, elas serão mais atualizadas, elas serão modelos 2010, 2011, 2013, 2015, 2020 e 2022. Então, eles vão comprar modelos mais recentes para garantir que todo o processo aconteça com muita tranquilidade. Lembrando que a média do preço cobrado por cada urna eletrônica é de R$ 4.400,00 cada uma dessas urnas. Ano passado, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral havia feito um pedido, porém, por conta de atrasos na fabricação, a empresa disse que não era possível entregar a tempo. Por isso, muitos estados tiveram que enviar urnas eletrônicas para outros estados. Foi o caso, por exemplo, do Maranhão, que teve que enviar urnas eletrônicas para outros estados do país. Julio Mar Silva, com imagens de Junior Leite, para o Jornal da Guanaré.